Vamos fazer a nossa conexão até Brasília? O presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, França Silva, está em Brasília. Na agenda do deputado teve audiências com a bancada federal e terá um encontro com o ministro do Desenvolvimento Social, Eliton Dias. De Brasília, a nossa correspondente, a Fernanda Marchinelli, tem mais detalhes ao vivo. Fernanda, boa tarde. Oi, Sayuri, boa tarde a você, Pedro e Salles e também aos telespectadores. Isso mesmo, o presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, França Silva, está aqui em Brasília cumprindo essas agendas, como você disse. Ele já se reuniu com parlamentares da bancada federal hoje pela manhã. Ele esteve em reunião com o deputado federal Merlon Solano e também com o deputado doutor Francisco Costa. O teor foi justamente tratar sobre as eleições municipais, o fortalecimento do Partido dos Trabalhadores e o posicionamento do PT para as eleições que acontecem no ano que vem. Nós conversamos com o presidente da Alep e ele falou sobre esse encontro com o deputado federal Merlon Solano. Vamos acompanhar. Vemos hoje dialogar sobre a nossa capital, sobre Teresina. Merlon é votado em Teresina, foi acolhido pela capital e tem uma base eleitoral muito forte. E nós precisamos entender que mais na frente nós vamos trabalhar a unidade do partido. Então, nada mais salutado que dialogar um com o outro, assim como vamos dialogar com o Fábio Novo, com o Vinícius, para que a gente possa, na hora que o diretório municipal do PT tomar um rumo, a gente poder resolver de vez como é que irá apresentar para a sociedade teresinense um plano de ação de reconstrução da nossa capital. Pelo que deu para entender aí pela conversa entre o deputado federal Merlon Solano e o presidente da Alep, Franzé Silva, a expectativa é de que o PT apresente uma candidatura própria. Para isso, eles já estão trabalhando o fortalecimento do partido e trabalhando também a possibilidade ou do nome de Franzé Silva ou de Merlon Solano. O Merlon disse que está com seu nome à disposição para concorrer à prefeitura de Teresina e por conta disso ele já quer trazer aí um fortalecimento para a base, para que com isso esse nome seja apresentado. Agora, claro, outros integrantes do partido também vão entrar nesses debates e para isso se tem até o final do ano para começar a se fortalecer aí o Partido dos Trabalhadores na corrida para a prefeitura de Teresina. Hoje à tarde, Franzé Silva também vai ter uma audiência com o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. Ele vai tratar sobre investimentos para as APAES no Piauí. Para isso, ele deve contar também com a presença de integrantes da bancada. Pelo menos a presença da senadora Jussara Lima já está confirmada. Ela deve participar desse encontro. Ele também falou sobre a expectativa dessa reunião no Ministério do Desenvolvimento Social. É uma expectativa grande. Nós temos hoje uma situação de abandono e de desestruturação dessa área da assistência social pós-governo Bolsonaro. Então, todos os conselhos que existiam, que funcionavam, deixaram de existir. E nós vamos pedir ao ministro Wellington que ele olhe para esse segmento para que a gente possa, além de ter a capacidade de ser ouvido dentro desses segmentos, especialmente quem atende as pessoas com deficiência, no caso as APAES, mas também de poder ter a possibilidade de incluir essa política pública dentro do orçamento do governo Lula. Então, hoje as APAES funcionam praticamente da boa vontade das pessoas que conduzem nos municípios. Então, nós queremos pautar isso dentro do governo Lula para que possa ter orçamento para o funcionamento das APAES. O presidente Franzé Silva pediu esse reforço da bancada federal piauiense para acompanhá-lo nessa audiência com o Wellington Dias na tentativa de fortalecer esse pedido de investimento, de uma atenção para as APAES no Piauí. A APAES é uma instituição extremamente importante, principalmente para aquelas crianças que precisam dos serviços que são oferecidos por ela. Agora, Franzé Silva deve ter um ajuste maior, deve vir com mais frequência à Brasília para solicitar recursos à bancada federal e para isso, claro, ele conta com o apoio dos parlamentares aqui em Brasília. E eu estou aqui nesse momento no centro de convenções onde está acontecendo o Fórum Nacional dos Governadores. Daqui a pouquinho eu trago detalhes sobre esse Fórum Nacional dos Governadores e o que está sendo debatido. O governador Rafael Fontela está lá dentro na reunião que começou por volta das 9 horas e daqui a pouco a gente está de volta com mais detalhes.